Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo de resolução de equações do segundo grau pelo método do professor Paul Shenlou. Para esse vídeo, eu decidi fazer um pouco diferente. Eu vou resolver essa primeira equação explicando o passo a passo e, em seguida, eu vou estar resolvendo outras equações. Vou botar o cronômetro aí na tela e vou provar que vocês conseguem resolver essas equações através desse método em alguns segundos, no máximo um minuto. Essa primeira vai demorar um pouco mais porque eu vou explicar o passo a passo. Vou botar o cronômetro aqui embaixo. Vocês vão acompanhar o tempo que eu vou gastar para resolver essa explicando o passo a passo, beleza? Bom, a primeira providência é você fazer o quê? Pegar o valor do coeficiente de x, que normalmente a gente chama de b, trocar o sinal dele, então trocando o sinal a gente fica com 8 e dividir esse valor por 2. Fazendo essa divisão, 8 dividido por 2 é igual a 4. Dessa forma, pessoal, a gente já pode escrever a estrutura que vai nos dar as raízes, está certo? Que eu vou chamar aqui de x, tá? Esse x vai ser igual a este resultado que a gente obteve, que é o 4, mais ou menos um determinado valor, que eu vou chamar de u, ok? Bom, esse u vai sair de uma estruturazinha de cálculo que vai ser a seguinte. Eu pego esse valor que está aqui, elevo ele ao quadrado, subtraio do quadrado desse u, que a gente vai encontrar para colocar aqui, hora somando, hora subtraindo, para daí nós encontrarmos as duas raízes, e isso aqui tudo vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse valor do c aqui, do coeficiente c. Você traz ele para cá, ó. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, 16 menos u ao quadrado é igual a 7. Passando esse u ao quadrado para o segundo membro, ele vai positivo, e trazendo esse 7 para o primeiro, ele vem negativo. Então, nós vamos ficar aqui com 16 menos 7 é igual a u ao quadrado. Só que 16 menos 7, galera, é igual a 9. Então, o nosso u ao quadrado é igual a 9. Esse 2 expoente passa como raiz quadrada, só que aí a gente vai utilizar o mais ou menos, que a gente vai precisar aqui para calcular a nossa raiz. Então, teremos aqui como mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é quanto? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós já podemos calcular as nossas raízes aqui, ó. Eu vou substituir os valores de u que a gente encontrou aqui. Então, vou chamar aqui de x1 a substituição do valor do u positivo aqui. Então, nós vamos ter 4 mais 3. E para o x2, eu vou substituir o valor de u negativo, no caso, menos 3. E aí, a gente calcula essas duas operações e vamos obter as duas raízes da equação. 4 mais 3 é igual a 7. E 4 menos 3 é igual a 1. Bom, agora eu trouxe uma outra equação onde eu não vou precisar explicar novamente o passo a passo. e vou resolver ela automaticamente pelo método que a gente acabou de ver. E vocês vão perceber que facilmente a gente resolve ela em alguns segundos, beleza? Cronométodo na tela. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí